O Vigilante Bonitinho, ele quer mais do que curtidas, né? É. Ele quer conquistar corações. O que é o Vigilante Bonitinho pra você, Baixão? Ah, Vigilante Bonitinho é aquele cara ou aquela menina que acha que é bonito, né? E fica... é um cara Dom Juan. Um cara que fica exercitando a arte da sedução. É, isso aí... o Vigilante Bonitinho pra mim, cara, é aquele cara que... ele não usa o cap. O cap dele tá na cintura, porque o cabelinho dele tá na régua, bem parecido com o cabelinho do Boixão. Pô, para com isso aí. Você hoje tá também Vigilante Bonitinho, cara. Pô, para com isso aí. Eu não tô Vigilante Bonitinho porque meu cabelo não tá na régua. Não, mas tá lustrando. Mas você conseguiu aí identificar aí na cabeça aí? O cara usa o capzinho dele, o capzinho dele não fica na cabeça. Ele fica aqui na cintura, porque na cabeça tem um gelzinho, não pode colocar o boné. Ele dobra a manga da camisa, deixa um botão da farda desabotoado. Tem uns guerreiros aqui do transporte de valores, gostam muito de dobrar a camisa. Eu sei que quando eu tava no transporte de valores aqui, os VTV, tudo dobrava. Tudo não, a grande maioria dos Vigilantes dobravam, né? Você tem urgência em entrar ou voltar para o mercado de trabalho? Pense comigo. Em toda portaria de empresa, indústria, condomínios, tem um agente de portaria. O número de condomínios cresce cada vez mais, o que faz desse mercado um de maior empregabilidade. Além disso, tem uma excelente escala de trabalho que te possibilita estudar e sempre buscar algo melhor. Hoje, para te ajudar a ter essa qualificação, eu vou te dar R$ 250,00 de desconto no curso Agente de Portaria e Controlador de Acesso. De R$ 297,00 por apenas R$ 47,00. Curso com certificado, brevê, emborrachado e bônus. Eu sei, é inacreditável, mas você não tem muito tempo. Então, entre no botão em algum lugar aqui desse vídeo e se inscreva agora por apenas R$ 47,00. Te vejo lá no Portal do Aluno.